Olá, queridos e queridas, chegamos mais a um programa Palavra de Paz, abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, que Deus possa trazer ricas bênçãos ao seu coração, através da bendita Palavra de Deus. Quero deixar o texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e o versículo 10, no seu coração, neste dia, que diz assim a Palavra de Deus. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tão pouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Que Deus guarde esse texto tão claro nos nossos corações e nos faz refletir sobre a vida. Quando a Bíblia se fala da morte, devemos refletir sobre a vida. E aqui, o texto da Palavra de Deus fala de certezas e incertezas do ser humano. É forte esse texto, aonde diz que os vivos sabem que hão de morrer. Como eu falei no programa de ontem, é a certeza que todos nós temos. A morte é uma certeza que todo ser humano tem. Porque a Bíblia diz claramente que os vivos sabem que hão de morrer. E aí, é a certeza. Porém, existem as incertezas. A Bíblia diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco terão recompensa. Infelizmente, muitos têm colocado a sua vida diante de Deus. E acredita-se que aquele que morre tem alguma recompensa. Ou sabe alguma coisa. Ou pode voltar à terra para falar para alguém. Mas a Bíblia é enfática, é clara. E diz exatamente que os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem têm jamais recompensa. A Bíblia, portanto, no verso 10, vai falar Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Ou seja, aproveita a vida da melhor maneira possível. Todos os teus sonhos, projetos. Você precisa colocar Deus. Mas saiba que nós só teremos, você só terá uma vida nesta terra. E por isso você deve buscar da melhor maneira possível. Porque o texto é claro, para a sepultura, em outras traduções, para o Seol, para o mundo dos mortos, não há sabedoria alguma, nem projetos, nem sonhos. Ou seja, tudo você terá que se dedicar nesta terra. Por isso, aproveita a vida, porque o dia, quando chegar ao fim, lá no céu não tem projetos, lá no céu não tem conhecimento, sabedoria, no sentido de que você se utilizará para algum benefício. Tudo cessará. Por isso, entregue a sua vida a Cristo. Busque nele as respostas para o teu coração. Lembre-se da eternidade. E saibam que a vida é um sopro. Tiago diz que é um vapor, que logo aparece e depois desaparece. Então, tudo quanto te vier a mão para fazer, faça conforme as tuas forças, para glorificar o nome de Deus, para, de certa forma, você usufruir das bênçãos de Deus nesta terra e nunca ouvir a vida eterna. Eu quero orar por você e com você neste instante. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nos ensine a darmos valor à eternidade, mas, sobretudo, também à vida nesta terra, enquanto estivermos por aqui. Que o Senhor nos abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua vida,